Eu às vezes fico olhando, uns criticam de um lado, outros esquecem o que passou do outro. Eu vejo na realidade da coisa. Eu não vi ainda um governo no município de Conceição do Jacinto e no Brasil que não tivesse gratificação para funcionários. Toda a vida existiu e vai continuar existindo os funcionários que têm. Não sei se eu uso com os olhos do gestor, mas que é gratificado em todos os setores. Sempre existiu isso. Estou me dizendo, presidente. Em qualquer setor, qualquer órgão público existiu e vai continuar existindo porque sempre tem um funcionário que de uma forma ou de outra o gestor quer agradecer. Aí um chega, discute de uma maneira, fala, mas esquece porque aqui tem três parlamentares. Todos os 13 aqui são candidatos na eleição de 2020. Não tenho certeza do vereador Júnior. Mas os outros 12, eu posso afirmar que todos os 12 vão estar disputando a eleição. Você que é de prefeito, de vice, de vereador, vai estar disputando sim. Chega aqui procurando com o vizinho que não é candidato, que está candidato na cima. Vai ser candidato sim. 12 aqui, pode escrever que foi o amigo que falou que é candidato na próxima eleição. Eu mesmo sou. Ao que for lá, Jesus é que vai indicar o tempo para qual é o caminho que eu vou seguir. Mas que sopa a guitarra em 2020 e sopa, não vou estar aqui dizendo que vou fazer quando eu vou estar lá na rua que me não bora. Se eu permiti. Se eu permiti, eu vou dar de comer, garoto. Eu falei. Aí vem minha amiga, vereadora Juliane, o município de Conceição do Jafim não tem educação. O município de Conceição do Jafim não tem um índice mais alto que toda a região, até diferente de Santana. E qual é o órgão que julga esse débito, eu não sei. É a... É o que está aparecendo. Porque parece que o dilúvio aconteceu agora em Conceição do Jafim no governo de Normandia. Na cabeça de todos, porque no meio está bom. Até as chuvas só jogam o minimal. Só jogam o minimal hoje, né, cara? E o apelido, lá que está maritinho do bebê, é a maior coisa. Eu vejo, eu vejo, vereador Julio, e dá um grande exemplo aqui da cameleira. Em relação ao governo, desde o primeiro prefeito de Conceição do Jafim, só olhou para a cameleira, seu pai, Totinho, construiu o colega, João do Penteão construiu o outro, e todos juntos construíram o costumeiro. Os outros esqueceram que a cameleira existia. Isso esqueceram. Volto para o picado. Construíram o quê no picado? Construíram o quê? Jogio Rocha calçou a rua do cruzeiro, Condrenado fez, reformou o costumeiro, que foi reformado de novo no governo de Normandia. Os outros fizeram o quê? Arnino fez a praça. Que a este efeito, reformou a praça feita por Arnino. Aí, a praça da Palmeira foi construída por quem? Reformada pela este efeito, que não pagou, e deixou 350 famílias da educação, sem receber salário em novembro e dezembro. Reformou, não construiu. Deixou o município com a ambulância cortada da bala amarrada. Hoje, quantas ambulâncias tem no município de Conceição de Acrítico? Tem que, se é pra criticar, deve criticar, fazer crítica construtiva. Se existir o erro um dos outros e existe o outro agora, vamos procurar fazer uma crítica construtiva e procurar o caminho de se resolver. Agastar crítica, crítica. Tudo que vai no lugar está errado. Não tem uma coisa que fecha certo. Pelo que alguns parlamentares aqui falam. Porque eu não vejo dessa maneira. Foi construído nove prédios no município. Que, lhe peço desculpa para consertar, que o último prédio construído em Conceição de Acrítico, correto no município, foi em 96, do colégio João Pimentel do Mestre, construído pelo ex-prefeito João Pimentel. Em 96. Em 96, não construíam nenhum. Foi construído o governo da prefeitura de João Pimentel. Por incrível que pareça, eu vou fazer um comentário aqui também. Deixou de pagar a empresa do lixo. Quem pagou foi o PT da Normélia. A empresa é em cliente. Deixou de pagar o salário dos agentes de comunidade de saúde. Será que é só a Normélia que é? Ninguém olha pelo retrovisor e olha só. Eu gosto de falar. Quando eu falo dos outros, eu falo do meio. Eu não faço só a Normélia, não. Se tiver que criticar, eu vou criticar. Agora, pelo amor de Deus, vamos olhar a coisa certa, porque outra coisa que está acontecendo, está pagando. Está pagando em dias. Que antigamente, os funcionários chegavam na casa de comércio e pediam, pelo amor de Deus, que estavam devendo, mas se não podiam comer nada, para não perder o emprego, mesmo devendo. E hoje ninguém faz isso. Hoje não existe isso. Por quê? Porque está recebendo em dias. Então, meu povo, eu acho que a gente deve analisar as coisas. Tem coisas que precisam se consertar? Tem. Tem. O problema da rua revelava o dólar. Quando foi feita a drenagem, pelo ex-prefeito Jogo Menteu, não existia causamento do loteamento de Maria Assunção, não existia drenagem da praça do cemitério para ir trocar na Rua da Lama. Hoje vem água da 7 de setembro, vem água da... do Maria Assunção, do Bogado do Sol, uma parte da Rua do Fogo, e vem água até que o mar de onde fez o... O outro fato novo é o que ali é a liberdade de vereadora celeste. Tudo para a drenagem da Rua da Lama. Que tem que se consertar, que a rua drenagem tem. Não é limpar, desentupir, não. Tem que trocar. Porque as manilhas, o que andam, é pouco. Então, eu acho que houve falha do secretário, houve sim. Houve. Mas tem que se procurar, consertar, para que melhore. É a maneira que eu vejo. Mas que se construiu, o governo construiu, se tem educação, tem, porque está provando que tem o IDF mais alto do que o Filipe Santana, mais alto do que a Lagunha. Então, eu vou, vamos tentar, a gente está aqui para legislar, fiscalizar. Vamos tentar, ver onde é que nós sofremos e procurar também ajudar para resolver. Não é só fazer críticas, 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 não. Se disser que a ex-prefeita não fez um bom trabalho também, eu estaria mentindo. Teve a sala em fecha, como qualquer um tem. Qualquer prefeito que entra lá, deve ser o governo. Para mim, o órgão mais corrupto que existe no país é o nosso tribunal que conta do município e INSS. Porque ninguém sabe calcular o dinheiro do INSS que conta do município. não é só a sessão do Jardim, pessoal, que eu estou falando, não. Eu estou falando do município todos. Todos os municípios, na hora que o prefeito entra com o poder do INSS três vezes mais. É o órgão mais ladrão que pode existir, chama-se INSS. que é o maior economista que existe no país é o trabalhador que recebe um salário mínimo e saia de administrar sua casa, sua família com um salário mínimo. É verdade. É verdade. Pode falar, meu irmão.